A atitude faz o homem, humildade e respeito Tem que ter a disciplina, sem medo de botar o peito Amelô vai ser cobrado, todos sabem o que é certo Talarico e safado, querendo pagar desperto Mas quando a hora chegar, os traçante atravessando Vai ser pouco pra safado, e pra quem passou o pano Se é bovinho tem de monte, fala douta é de touca Cagueta de goela, largo o peixe e morre pela boca Invejoso tem de monte, faro pra te atrasar Se é perder o foco do trampo, Deus vai nos abençoar E o verde pra amenizar, que deixa os do cinza puto PJ cria de lá, casa nossa meu reduto E o verde pra amenizar, que deixa os do cinza puto PJ cria de lá, casa nossa meu reduto A atitude faz o homem, humildade e respeito Tem que ter a disciplina, sem medo de botar o peito Amelô vai ser cobrado, todos sabem o que é certo Talarico e safado, querendo pagar desperto Mas quando a hora chegar, os traçante atravessando Vai ser pouco pra safado, e pra quem passou o pano Se é bovinho tem de monte, fala douta é de touca Cagueta de goela, largo o peixe e morre pela boca Invejoso tem de monte, faro pra te atrasar Sem perder o foco do trampo, Deus vai nos abençoar E o verde pra amenizar, que deixa os do cinza puto PJ cria de lá, casa nossa meu reduto E o verde pra amenizar, que deixa os do cinza puto PJ cria de lá, casa nossa meu reduto DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas